Canal Checa, CDs no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Claudinei o pé faz a galera balançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Nesse novo sonho eu quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Claudinei o pé faz a galera balançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Nesse novo sonho eu quero ver você dançar Chega pra cá Eu sou no pisadão, eu sou no pisadão Olha as gatinhas rebotando no salão Ela vai descendo, vai quebrando até o chão Olha a brunzinha rebotando no salão Eu sou no pisadão, eu sou no pisadão Olha as gatinhas rebotando no salão Mexe a bundinha, vai descendo até o chão Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Claudinei o tempo, mas a galera vai dançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Nesse novo sol eu quero ter você dançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Claudinei o tempo, mas a galera vai dançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Nesse novo sol eu quero ter você dançar Chega pra cá, chega pra cá Claudinei, a portência do forró Ai é saudade, tem filhos da nona Cabeça a vontade de te ver Só mediu na frente da minha cabeça Hoje eu tô velha, chuba de xaqueca Lavar meu orgulho, perdendo a vergonha A toma do gênero, eu tremendo com vontade de ligar E só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Essa força gritar não dá Só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Minha gatinha, me responda por favor Ó bebê, se tem falta de te ver aqui Sentando, ficando Beijando essa boca que é só sua Igual você encontro nem na terra nem na lua Falte nem chegou pra ajudar Faltei de coração desse pobre, coitado Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Essa força gritar não dá Só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Minha gatinha, me responda por favor Não vai ao saudade, bebê nos danone Cabeça a vontade de te ver Sobe de uma vez na minha cabeça Hoje eu tô velho, estima de chacica Já vai meu orgulho Tentendo a vergonha A coma do gênio Os dedos tremendo com vontade de ligar Está você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Essa força gritar não dá Só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Minha gatinha, me responda por favor Ó bebê, se tem falta de te ver aqui Sentando, ficando Beijando essa boca que é só sua Igual você, enquanto nem na terra, nem na lua Falte nem chegou pra ajudar o Beto e o Ronaldo Bastei de um coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Essa força gritar não dá Só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Minha gatinha, me responda por favor Minha gatinha, me responda por favor Fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Essa força gritar não dá Só você pra me salvar Fala não pra mim, bebê Se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Minha gatinha, me responda por favor Música 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 Tem aqui balança o corpo Todo mundo gosta Todo mundo mexe, olha Todo mundo gosta Fala é diferente É assim que a gente faz Vem aqui balança o corpo Todo mundo gosta Todo mundo mexe, olha Todo mundo gosta Fala é diferente É assim que a gente faz Música 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 Tem aqui balança o corpo Todo mundo gosta Todo mundo mexe, olha Todo mundo gosta Fala é diferente É assim que a gente faz Música Tem aqui balança o corpo Todo mundo gosta Todo mundo mexe, olha Todo mundo gosta Fala é diferente É assim que a gente faz Música 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 Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez Ela pirou de vez Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E vai dizendo assim Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Olha Potoc 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 Segura a gatinha Se não avançar E no galope Olha a potó, 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 segura a gatinha, se não vai sair É na palmadinha, é na palmadinha, é na palmadinha, quem dá palmadinha sou eu É na palmadinha, é na palmadinha, é na palmadinha, quem dá palmadinha sou eu Potó, 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 segura a gatinha, se não vai sair no galop Olha Potoc, 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 Segura a gatinha, se não vai sair no galope A gente não vai sair no galope É que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Eis o que fez e vem me pedir pra volta Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora você saiu de camarote Eu bebendo gelas, tomando mirote Curtindo na balada, só dando mirote Você viu bombeira sem ninguém na geladeira Agora você saiu de camarote Eu bebendo gelas, tomando mirote Curtindo na balada, só dando mirote E você de bombeira sem ninguém na geladeira Aprender com o amor não é brincadeira É que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Eis o que fez e vem me pedir pra volta Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora você saiu de camarote Eu bebendo gelas, tomando mirote Curtindo na balada, só dando mirote Você viu bombeira sem ninguém na geladeira Agora você saiu de camarote Eu bebendo gelas, tomando mirote Curtindo na balada, só dando mirote E você de bombeira sem ninguém na geladeira Aprender com o amor não é brincadeira Agora você saiu de camarote Eu bebendo gelas, tomando mirote Curtindo na balada, só dando mirote E você de bombeira sem ninguém na geladeira Agora você saiu de camarote Eu bebendo gelas, tomando mirote Curtindo na balada, só dando mirote E você de bombeira sem ninguém na geladeira Aprender com o amor não é brincadeira E você de bombeira sem ninguém na geladeira E você de bombeira sem ninguém na geladeira Pois a linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara Deixa eu chamar safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara Deixa eu chamar safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Morena gostosa Sobre-me charmosa A Samara traz, não quer mais Samara traz Um beijo ardente Olhar diferente A Samara traz, não quer mais Samara traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me traz Porque você me traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me traz Porque você me traz Pois a linda, famosa safara Deixa eu bater na sua cara Deixa eu bater na sua amada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, famosa safara Deixa eu bater na sua cara Deixa eu bater na sua amada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Loirinha gosmosa Sua linda e charmosa A Samara traz, você não quer mais A Samara traz O beijo ardente Olha a minha frente A Samara traz, você não quer mais A Samara traz A Samara, a Samara O que você me trai O que você me trai Tchau, tchau. 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 Se embora Dentro da banca é a mina Chora e agora Relaxa aí Tem um reguleiro pra gente se divertir Tem um carro velho muito louco Acelerado do carro toda amassado Você é da zoeira, você fez a bagaceira Se o carro for lixado Não tô nem aí, não é forte, tô mudado Na minha cidade todo mundo me conhece Não sei o que acontece Aqui eu sou sucesso, mata de mulher Maluco, mata de mulher roleira Só do carro velho, é só zoeira Vambora, se embora Dentro da banca é a mina Chora e agora Relaxa aí Tem um reguleiro pra gente se divertir Vambora, se embora Dentro da banca é a mina Chora e agora Relaxa aí Tem um reguleiro pra gente se divertir Vambora, se embora Dentro da banca é a mina Chora e agora Relaxa aí Tem um reguleiro pra gente se divertir Vambora, se embora Dentro da banca é a mina Chora e agora Relaxa aí Relaxa aí Tem um reguleiro pra gente se divertir Veio um carro velho Muito louco, acelerado Do carro, toda amassada Gosta é da zoeira Com certeza a bagaceira Se o carro for lixado Não tô nem aí, não é forte, tô mudado Na minha cidade todo mundo me conhece Eu não sei o que acontece Aqui eu sou sucesso Matar de mulher maluco Matar de mulher roleira Passando o carro velho Passando a zoeira Vambora, se embora Dentro da banca é a mina Chora e agora Relaxa aí Tem um reguleiro pra gente se divertir Vambora, se embora Dentro da banca é a mina Chora e agora Relaxa aí Tem um reguleiro pra gente se divertir Vambora, se embora Dentro da banca é a mina Chora e agora Relaxa aí Tem um reguleiro pra gente se divertir Tchau, 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 tchau Música Sei que seu coração falou Que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E sem me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Sei que seu coração falou Sei que ele falou Que eu tô fazendo falta Ele também falou Que sem mim tá difícil Na noitada com os amigos Nós não te ajudamos Sei que seu coração me tocou Lógico, a moda sertaneja Que o DJ tocou A piora era aquela Que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É, eu sei tá difícil E sem me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Música 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 Lá vai ela pedalando Pedalando Lá vai ela em cima da bicicletinha Lá vai ela em cima da bicicletinha A minha prima é uma gatinha sarada Tudo que ela gosta é de dar uma pedalada A minha prima é uma gatinha sarada Tudo que ela gosta de dar uma pedalada Não gosta de carro, não gosta de motão Tudo que ela gosta de dar uma pedalada Não gosta de carro, não gosta de motão Tudo que ela gosta de dar uma pedalada Lá vai ela pedalando, pedalando Lá vai ela em cima da bicicletinha Lá vai ela pedalando, pedalando Lá vai ela em cima da bicicletinha Lá vai ela pedalando, pedalando Lá vai ela em cima da bicicletinha Lá vai ela pedalando, pedalando, lá vai ela em cima da bicicletinha Lá vai ela pedalando, pedalando, lá vai ela em cima da bicicletinha Lá vai ela pedalando, pedalando, lá vai ela em cima da bicicletinha Lá vai ela pedalando, pedalando, lá vai ela em cima da bicicletinha A minha prima é uma gatinha sarada, tudo que ela gosta é de dar uma pedalada Tudo que ela gosta é de dar uma pedalada, não gosta de carro, não gosta de carro Tudo que ela gosta é de dar uma pedalada, não gosta de carro, não gosta de carro Tudo que ela gosta é de dar uma pedalada, não gosta de carro Lá vai ela pedalando, pedalando, lá vai ela em cima da bicicletinha E ela pedalando, pedalando, lá vai ela em cima da bicicletinha E ela pedalando, pedalando, lá vai ela em cima da bicicletinha E ela pedalando, 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 lá vai ela em cima da bicicletinha Quando eu der um sorriso você me dá um beijo Quando eu der um sorriso você me dá um beijo Tudo em você, novo queima de desejo Há com medo de amar, é Há com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Enche o coração em todos e abrir Há com medo de amar, é Há com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Enche o coração em todos e abrir E vá beijando a minha boca Tirando a roupa, como se fosse Da primeira vez, vai trocando o sentimento No movimento, nos carinhos que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa, como se fosse Da primeira vez, vai trocando o sentimento No movimento, nos carinhos que a gente fez Quando eu der o seu risco tem que dar um beijo Tudo em você, novo queimado de desejos Há com medo de amar fé Há com medo do amor, e aí? Deixa a página virar fé Deixe o coração em todos e abrir Há com medo de amar fé Há com medo do amor, e aí? Deixa a página virar fé Deixe o coração em todos e abrir Quando eu der o seu risco tem que dar um beijo Tudo em você, novo queimado de desejos Há com medo de amar fé Há com medo do amor, e aí? Deixa a página virar fé Deixe o coração em todos e abrir Há com medo de amar fé Há com medo do amor, e aí? Deixa a página virar fé Deixe o coração em todos e abrir E vá beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai tocando o sentimento O movimento, os carinhos que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai tocando o sentimento O movimento, os carinhos que a gente fez Vai beijando a minha boca E aí? Vai beijando a minha boca E aí? Vê a minha boca E aí? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti